Olá, você que acompanha o meu canal no YouTube. No vídeo de hoje, nós vamos resolver uma questão sobre a lei dos cossenos. A lei dos cossenos diz que, em um triângulo qualquer, o quadrado de um dos lados é igual à soma dos quadrados dos outros dois menos duas vezes o produto dos outros dois pelo cosseno do ângulo formado entre eles. Por exemplo, no nosso caso aqui, inicial, a² é a soma dos quadrados dos outros dois. Então, b² mais c² menos duas vezes a multiplicação deles dois pelo cosseno do ângulo formado entre eles. No caso aqui, é o α. Duas vezes o b, o c e o cosseno do ângulo formado entre eles. Entre o b e o c, você tem o ângulo α. Então, por exemplo, aqui, no caso do b, o b² é a soma do a² com o c². Está aqui. Menos duas vezes o a vezes o c vezes o c vezes o cosseno do ângulo formado por eles dois. Pelo a e pelo c. O ângulo é o β. Então, vezes o cosseno do β. Então, a mesma coisa aqui para o c. Vamos ver uma aplicação da lei dos cossenos. Um triângulo tem lados 3, 7 e 8. Um dos seus ângulos é igual a... Aí, você tem os itens. Então, vamos utilizar a lei dos cossenos para tentar descobrir um dos ângulos desse triângulo. Ele deu apenas o quê? As medidas dos lados 3, 7 e 8. Então, a gente desenha um triângulo com lados medindo 3, 7 e 8. Então, nós aplicamos a lei dos cossenos para encontrar o cosseno dos ângulos. E, sabendo o cosseno, a gente encontra o ângulo. Então, por exemplo, para o 3 aqui, o 3² é a soma do 7² com 8². Até aqui, menos 2 vezes o 7 vezes o 8, vezes o cosseno do ângulo entre eles. É o cosseno do α. Está aqui. Agora, para os outros. O 7² é o 3² mais o 8². Menos 2 vezes o 3 vezes o 8, vezes o cosseno do ângulo formado pelos lados que medem 3 e 8. O cosseno do ângulo β. Está aqui. E, finalmente, o 8² é igual a 7² mais o 3², menos 2 vezes o 3 vezes o 7, vezes o cosseno do ângulo formado por eles dois. O lado 3 e o lado que mede 7, eles têm um ângulo aqui, γ. Então, o cosseno de γ. Agora, em cada uma dessas, a gente tenta descobrir o cosseno do ângulo. Se for um cosseno conhecido, a gente descobre o ângulo. Por exemplo, vamos trabalhar com essa primeira aqui. O 3² aqui do começo é 9. Isso é igual a 49, que é o 7², mais 64, que é o 8², menos 112, que é isso aqui. 7 vezes 8 é 56. 56 vezes 2. É só você pensar assim. 2 vezes 50, 100. 2 vezes 6, 12. Então, 112. Está aqui. Faltou escrever, claro, aqui, cosseno de α. Fazendo essas continhas, você encontra cosseno de α igual a 104 sobre 112. Basta fazer as contas. 49 mais 64 é quanto? Bom, 64 mais 9 dá 73. 73 mais 40 dá 113. Aí, passando 9 para lá, vai menos 9. 113 menos 9 dá 104. Aí, dividindo por 112, fica assim. Jogando esse cara para lá, troca de sinal, aí vem o 112. Bom, simplificando, você tem 26 sobre 28. Simplificando por quanto? Por 4. Depois, simplificando por 2, você encontra 13 sobre 14. 13 sobre 14 não é o cosseno de um ângulo conhecido. Até porque a gente sabe que esses itens aqui, todos a gente conhece o cosseno deles. O cosseno de 30 é o quê? Raio de 3 sobre 2. O cosseno de 45 graus é o quê? Raio de 2 sobre 2. O cosseno de 60 graus é o quê? 1 meio. O cosseno de 90 graus é o quê? Zero. O cosseno de 120 graus é o quê? Menos 1 meio. Então, esse ângulo α não é nenhum desses. Então, a gente passa para a próxima linha aqui. Vamos tentar fazer com esse aqui, então. O 7² é 49. Pela lei dos cossenos, isso é igual ao 3², que é 9. Mais o 8², que é 64. Menos 48, porque 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 8, 48. Vezes o cosseno de β, no caso. Porque β é aqui entre o 3 e o 8, né? Beleza. Isolando, a gente encontra o cosseno de β igual a 24 sobre 48. De fato, se você somar aqui, 9 mais 64 dá quanto? 70 e 3. 73 menos 49. Isso é 73 menos 9, 64. Menos 40, 24. Aí, dividido por 48. Joga isso para cá, troca de sinal, 48 vem dividindo. Só que isso aí é a mesma coisa que 1 meio, né? Qual é o ângulo cujo cosseno é 1 meio? Bom, o nosso triângulo aqui, o β, o β tem o cosseno igual a 1 meio. Mas, se o cosseno dele é 1 meio, e até pelos itens também, o β é 60 graus. É o ângulo cujo cosseno é 1 meio. Então, você nem precisa mais fazer essa outra linha aqui, para descobrir o cosseno do gama. Não tem significado. Você já descobriu que 1 dos ângulos do triângulo é igual a 60 graus. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Só um recado. Se você achou interessante esse assunto, talvez você queira assistir esse outro vídeo que eu fiz sobre a lei dos cossenos. Então, você pode clicar aqui nesse vídeo que está aparecendo na tela e ver uma demonstração para o caso do triângulo acutângulo. Depois, eu vou fazer a demonstração para o caso do triângulo obtusângulo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima de novo. Tchau!